Sendo o regimento interno, dispensa o leito da área anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quem está presente aí? Registramos e agradecemos a presença do deputado Raul Belém, líder do governo, e remotamente os deputados Leonidio Bolsas e Roberto Andrade. A presente sessão será suspensa por prazo indeterminado. Quando do retorno, nós avisaremos as senhoras e aos senhores deputados alguns minutos antes. Está suspensa a presente área da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 100º de legimento interno. Estou reabrindo a sessão, desculpe. Estão reabertos trabalhos da Comissão de Administração Pública. Agradecemos a presença da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Raul Belém, e também do deputado, remotamente, deputado Guilherme da Cunha, deputada Marília Campos, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Roberto Andrade, e deputado Ulisses Gomes. Passa-se a primeira fase da Aududica que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 46, 2020, do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, cria a Autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos e Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei 869, de 5 de julho de 1952, e da Outras Providências. A referida proposição recebeu em plenário, no primeiro turno, as emendas 3, 4, 12, 13, 28, 32, 28 a 32, 37 a 51, 55, 57 a 61, 63 a 73. E volta a esta comissão para aparecer. Em reunião anterior, foi concedida a vista ao deputado Sargento Rodrigues, ao parecer que concluí pela rejeição das emendas 3, 4, 3, 28 a 32, 37 a 44, 46 a 51, 58 a 61, 64 a 73. E pela aprovação do projeto de lei complementar número 46, 2020, na forma do substitutivo número 2, ficando prejudicadas as emendas 12, 45, 55, 57 e 63. Informo às senhoras deputadas, senhores deputados, que estou retirando o parecer distribuído na tarde de ontem e vamos apresentar um novo parecer. Requerimento sobre a mesa. Requerimento sobre a mesa. Deputados que subscrevem, quero a vossa excelência nos temas regimentais, seja submetido à votação nominal, requerimento para retirada de pauta do PLC 46, 2020, do governador Romeu Zemanetta, de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A presidência não acolhe o requerimento, uma vez que ele está prejudicado pela deliberação da mesa 27, 37, 2020, artigo 5º, parágrafo 3º, que já prevê a votação nominal dos requerimentos e do projeto de lei. Requerimento sobre a mesa, também de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer seja retirado de pauta o projeto de lei complementar número 46, 2020, do governador Romeu Zemanetta. Para encaminhar, conceda a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu pedi a palavra para encaminhar favoravelmente ao requerimento. Eu primeiro quero prestar um esclarecimento aos colegas parlamentares, porque desde o dia de ontem tem circulado uma informação que não corresponde à realidade. Vários deputados me questionaram se o relatório da proposta de emenda à Constituição, PEC 55, que iria, como de fato foi, à votação em plenário, já tinha a concordância de todos os sindicatos, exceto o Sindicute. Quando eu falo todos os sindicatos, eu falo do funcionalismo público-civil, que são com os quais eu lido cotidianamente. Então, eu quero esclarecer que esse relatório que foi votado, da mesma forma o que será apresentado aqui, não tem concordância da maioria das entidades sindicais, conforme foi veiculado junto a vários deputados, para justificar, então, a aprovação. Eu tenho contato, por força do meu trabalho anterior, antes de ser deputada, mas como deputada também, qualquer dúvida, eu estou à disposição para indicar quem é o presidente ou o coordenador ou coordenadora de cada entidade sindical, porque cada entidade sindical fala por si. Eu sei que eles não estão de acordo, porque eu converso com frequência e estabeleci uma relação permanente com as entidades sindicais, quando é do início da tramitação desta reforma da Previdência. Então, eu quero esclarecer que o relatório votado e que vai a segundo turno em algum momento, assim como as discussões do projeto de lei complementar, não contam com o apoio da ampla maioria das entidades sindicais do funcionalismo público, entidades que representam servidores civis do Estado de Minas Gerais. Então, a votação vai por conta e risco e posicionamento de cada um dos nossos 76 deputados e deputadas estaduais. Eu quero também aproveitar esse momento de encaminhamento para trazer o meu repúdio ao comportamento do governador do Estado, porque é uma reforma que colou, segundo o líder do bloco do governo, Gustavo Valadares, que em debates anteriores me disse isso, é que os meus argumentos não estavam colando, que o funcionalismo entendia que essa era uma reforma necessária, eu ouvi isso. Então, se todo mundo entendia que era uma reforma necessária, eu que não entendi por que o governador do Estado mandou para as ruas de Belo Horizonte, na região próxima à Assembleia Legislativa, o carro blindado, desculpa, dois carros blindados da Polícia Militar, batalhão de choque, BOP, eu não sei do nome daqueles que ficam mirando com a arma lá de cima na gente, atirador de elite, qual era a função disso tudo hoje? de uma reforma que me disseram que todo mundo tinha entendido, acho que eu, a ideia de que eu era única, que ainda não havia entendido, covardia do governo, covardia, covardia. A segunda, porque a primeira é a tramitação durante uma pandemia, ele faz um processo permanente de transferência de responsabilidades e conflitos, porque ele é o bom moço, aquele que faz tudo bem e os outros que atrapalham, os outros é a democracia que atrapalha, porque quando não sai de acordo com a sua conveniência, os outros atrapalham, então a democracia atrapalha o governador Romeu Zema. E aí, a primeira covardia do governo é enviar uma reforma em plena pandemia. A segunda, essa reforma, ela não tem legitimidade nenhuma, ela só conseguiu ser votada com o atirador de elite mirando nas pessoas. Dá vergonha isso, não? O blindado que a gente chama de caveirão, não sei se é esse o nome, certo, porque eu não entendo muita coisa dessa área, uma reforma votada com caveirão. Parabéns. É de uma legitimidade você ver um profissional da segurança pública mirando no ambiente onde os servidores, mulheres, idosas, homens, manifestavam a sua indignação, manifestavam o seu descontentamento. O nome disso é autoritarismo, porque quer aprovar uma reforma amordaçando as pessoas. então essa reforma, eu vou fazer meu trabalho, como eu disse ontem, sabendo previamente do resultado da votação nessa reunião, mas eu a farei tendo a certeza de que ficar do lado dos que estão perdendo hoje é o lado mais digno, é o lado de quem não usou a força e a violência para impor uma pauta em plena pandemia, porque essa é a síntese do que eu vi nos arredores, porque se você circula um pouco mais distante da Assembleia, você encontra ônibus, micro-ônibus, você vai encontrando o aparato repressor nas adjacências, não necessariamente no entorno, mas próximo, com rápido deslocamento. Então eu fico muito satisfeita de não estar do lado de quem vai vencer essa votação aqui, como não fiquei do lado de quem venceu a votação de manhã, como não ficarei do lado de quem está destruindo o magistério na rede estadual ao colocar 40 anos de sala de aula, tirando 60% da sua remuneração. Eu ficarei do lado daqueles que perderam hoje de manhã. E, na verdade, de fato, até a minha votação. eu voltei da rua ao lado daqueles que eu represento e que foi o melhor lugar que eu poderia ter escolhido. Fiquei ao lado dos meus, ao lado de professoras, ao lado daquelas que me lembram por que eu vim parar nesse lugar, independente se o meu posicionamento será aquele vitorioso, será aquele derrotado. Porque a gente não se posiciona dependendo do placar final, a gente se posiciona por coerência e por representatividade política. Então, são essas as minhas considerações de encaminhamento, presidente. Obrigado, deputada. Em votação, requerimento para que seja tirado de pauta o projeto de cumprimentar no meu 46 de 2020. Como vota, senhora deputada Beatriz Serqueira. Voto sim ao requerimento, presidente. Como vota, deputado Leonidio Bolsas. Voto não, senhor presidente. Como vota, deputado Raul Belém. Voto não, presidente. Como vota, deputado Roberto Andrade. Voto não, presidente. Como vota, deputado Sargento Rodrigues. Voto não, presidente. O presidente também vota não. O requerimento foi rejeitado. O que é os outros requerimentos? Os outros. Requerimentos sobre a mesa. A minha discussão. suspenda a presença de sessão por prazo indeterminado. O contrato Sargento Rodrigues está sendo retirado. Passo a emitir outro parecer. De autoria do governador do Estado, encaminhada por meio da mensagem 89 de 2020, a proposição epígrafe altera a lei complementar nº 64, 25 de março de 2002 e a lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. Cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei 869, de 5 de julho de 1952 e dá outras providências. publicada no Diário Legislativo 24 de sessão de 2020, foi a proposta encaminhada para as Comissões de Constituição e Justiça, do trabalho, da Previdência e da Assistência Social, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou e pelo desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação na forma do projeto de lei complementar constante de anexo. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação e acompanhou o voto da comissão que a antecedeu. A Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social opinou pela rejeição do projeto. A Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da proposta na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda nº 1 que apresentou. Na fase de discussão do projeto no primeiro turno foram apresentadas em plenário as emendas nº 2 a 73 que vem a essa comissão para receber parecer nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei em exame de forma como encaminhado pelo governador do Estado busca promover alterações do regime previdenciário dos servidores civis do Estado ajustando as recentes alterações trazidas pela emenda constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019 emenda constitucional nº 103 de base de 2019 bem como alterações no estatuto dos servidores públicos civis especialmente no que tange ao sistema remuneratório. a comissão de Constituição e Justiça analisar a proposta promoveu seu desmembramento em duas proposições específicas com fundamento no artigo 173 parágrafo 6 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Assim foi apresentado o substitutivo nº 1 contendo apenas regras envolvendo as alterações do regime previdenciário e a matéria de natureza administrativa que foi retirada passou a tramitar separadamente sobre novo número. Esta Comissão de Administração Pública e a Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária acompanharam o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça enquanto a Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social opinou pela rejeição do projeto. A Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária ainda apresentou a emenda nº 1 alterando a redação do artigo 28 da Lei Complementar nº 64 de 2002 a que se refere o artigo 17 do substitutivo nº 1. Durante a discussão da matéria em primeiro turno foram apresentadas emendas sobre as quais passamos a nos manifestar. As emendas de nº 3, 28, 29, 30, 32, 50 e 51 visa alterar as faixas de incidência da contribuição previdenciária ampliando o teto ou reduzindo o piso. A preocupação dos novos deputados é pertinente, uma vez que é possível buscar maior justiça social por meio da progressividade das alíquotas. Não obstante, para a modificação da proposta original apresentada com alíquotas que variam de 13 a 19%, devem ser observadas as regras postas pelo elemento constitucional nº 103, 2019, de acordo com o disposto em seu artigo 9, parágrafo 4, havendo déficit atuarial, como é o caso do Estado, não é possível estabelecer alíquota inferior da contribuição dos servidores da União, que, de acordo com o artigo 11 referida emenda, é de 14%. Dito isso, verificamos que nenhuma proposta resulta em receita correspondente àquela advília da aplicação de um alíquota uniforme de 14%, o que não cumpre o disposto no parágrafo 4 do artigo 9, haja vista a situação atuarial do Estado. Em vista disso, nos manifestamos pela rejeição das emendas mencionadas e apresentamos, por meio do substitutivo reduzido ao final de desaparecer, nova proposta de alíquota, com base na emenda número 1, apresentada pela Comissão de Descrição Financeira e Orçamentária. No que tange as emendas de número 3, 32 e 50 já mencionadas, bem como a emenda 64, identificamos que elas visam afastar incidência de contribuição sobre o valor dos proventos das pensões dos servidores aposentados e pensionistas que superem o salário mínimo quando houver déficit setorial. Sobre a matéria, apresentamos propósito de incidência a partir de três salários menos, razão pela qual rejeitamos as referidas emendas. A emenda número 4 pretende alterar a lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013 que trata o regime jurídico dos policiais civis do Estado para prever que a policial civil poderá requerer sua postadoria após 25 anos de contribuição desde que conte pelo menos 15 anos de efetivo serviço de comprovências integrais vedada a contagem de qualquer tempo fictício não prevista nessa lei. Ressaltamos que em relação às carreiras policiais a emenda constitucional 103 de 2019 previu a possibilidade de que o respectivo ente federativo estabeleça critérios diferenciados no que diz respeito à idade e tempo de contribuição parágrafo 4º a do artigo 40 da Constituição da República 88 assim somente admite-se a diferenciação relativa a tais critérios. Dito isso não é possível assegurar a integralidade para novos servidores embora ela esteja sendo mantida até o momento para os atuais servidores em regra de transição constante do substitutivo nº 2 da Comissão Especial que analisa a PEC nº 55 2020 além disso o que se refere ao tempo de contribuição dada a necessidade de se adotar regras que contribuam para o equilíbrio atorial do sistema o que invariavelmente passa pela modificação das regras atuais rejeitamos a presente emenda mas propomos no substitutivo a aplicação das regras constantes da lei complementar nº 129 de 2013 e a observância à idade mínima ainda pelas mesmas razões ainda pelas mesmas razões expostas anteriormente por extrapolar critérios de idade e tempo de contribuição opinamos pela rejeição das emendas 39 e 40 que pretende excluir as carreiras policiais agentes penitenciários sódificativos e policiais legislativos do regime de previdência complementar nesse japazão a emenda número 8 também deve ser rejeitada uma vez que ela prevê que lei complementar possa estabelecer qualquer requisito ou critério diferenciado para concessão de aposentadoria dos ocupantes cargos das carreiras em desacordo com o disposto no parágrafo 4º A do artigo 40 da constituição da república de 88 a emenda número 12 promove promove adequação da terminologia do projeto e merece acolhida as emendas 31 41 44 47 48 49 72 e 73 também não podem prosperar uma vez que vinculam matéria tipicamente constitucional e que vem sendo tratada na PEC 55 2020 as emendas 37 46 55 57 e 66 tratam de regras relativas à pensão primeiramente impede ressaltar que a emenda constitucional 103 2019 promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes de concessão de pensão cabendo a sua regulamentação a lei do respectivo ente federativo não obstante algumas balizas foram fixadas no parágrafo 7 do artigo 40 com a redação da emenda constitucional número 103 quais sejam o piso de um salário mínimo quando este benefício tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente e tratamento diferenciado na hipótese de morte decorrente de agressão sofrido no exercício ou em razão da função já está atendido tá feitas as considerações pertinentes entendemos que as emendas 37 e 66 pretende estabelecer regras mais benéficas ou manter as regras atualmente vigentes para o cálculo da pensão por morte o que a meu ver acarrega impacto financeiro incompatível com a situação fiscal do estado prorroga presente sessão até as 20 horas além disso além disso a emenda número 66 prevê tratamento da pensão de forma diferenciada em caso de morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função de servidores que não aqueles de que trata o parágrafo 4º b do artigo 40 da constituição da república 88 desta forma não devem ser acatadas a emenda número 46 visa acrescentar as carreiras policiais de agente penitenciário sócio-educativo de polícia legislativa inclusive em regime de contrato no cúmplito das 18 contribuições mensais a que se refere o parágrafo 3º do artigo 5º da lei complementar 64 de 2002 no entanto tal alteração não é necessária porque o referido parágrafo já prevê a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social no cúmplito já as emendas 55 e 57 aprimoram as regras relativas aos dependentes segurados e merecem ser acatadas além disso inserimos parágrafo para resguardar o piso de um salário mínimo quando a pensão se tratar de única fonte de renda oferida pelo dependente nos termos da emenda constitucional número 103 a emenda 38 visa possibilitar a contraprestação do patrocinador no caso de servidores que tinham ingressado no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar e optem por aderir a plano de benefício referido regime sem prejuízo do regime sob o qual tenha ingressado embora o estado possua autonomia normativa para dispor sobre o ingresso de servidores na previdência complementar não nos parece razoável admitir a contribuição do estado no caso de servidor que esteja vinculado ao regime próprio de previdência social o que não se confunde com a migração de servidores para o regime de previdência complementar em vista disso ela deve ser rejeitada a emenda 42 não merece acolhida tem em vista que ao vedar a gestão do regime de previdência complementar por entidade fechada ela acaba por contrariar o disposto no parágrafo 15 do artigo 40 que admite a efetivação dos planos de benefícios por entidade aberta de previdência complementar a emenda 43 por sua vez ao prever que os benefícios previstos no regime de prova de previdência social não poderão ser inferiores ao valor de sarado mínimo não se coaduna com o disposto no artigo 40 parágrafo 2 da Constituição da República que prevê esse limite apenas para proventos de aposentadoria a emenda número 45 prevê o valor do provento de apostadoria na imposta do parágrafo 2 do artigo 146 do ato das exposições constitucionais transitórias ADCT entendemos que a matéria está no campo da autonomia conferida ao Estado e aprimora a proposta ademais em razão de alteração promovida na PEC pelo substitutivo número 2 da comissão especial ao artigo 14 face necessária adequação do texto do artigo 7 da lei complementar número 64 de 2002 a emenda número 58 propõe que as novas alíquotas contribuição prevista no projeto sejam aplicadas apenas quando houver reajuste na remuneração dos servidores que lhes garanta a manutenção da remuneração líquida percebida na data de entrada em vigor da lei a situação fiscal do Estado e os prazos previstos na legislação para adequação de suas alíquotas previdenciárias a reforma da previdência a emenda não merece prosperar a emenda número 59 prevê a manutenção da regra atual de cálculo de proventos baseado na média de 80% das maiores remunerações embora dentro da autonomia do Estado a manutenção das regras atuais de cálculo dos proventos para novos servidores não promove a necessária adequação do sistema previdenciário visando ao equilíbrio financeiro e atorial do sistema a emenda 60 dispõe sobre benefício especial para servidores que ingressaram no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar e que optem por aderir a ela de forma que as contribuições vertidas no regime próprio de previdência social recolhidas sob a totalidade de sua remuneração seja convertidas em benefício a ser concedido quando da aposentadoria a nosso ver a proposta supre uma coluna do projeto e atende ao disposto no parágrafo 16A proposto ao artigo 36 da constituição do estado no substitutivo número 2 apresentado a PEC 55 2020 no entanto necessita de uma análise mais cautelosa para verificar a sua adequação à realidade do estado razão pela qual deve neste momento ser rejeitada as emendas 61 e 71 prevêem a alteração de dispositivos que tratam da gestão da previdência proposta pelo projeto modificando regras relativas à entidade gestora e aos fundos previdenciários entendemos que elas descaracterizam a nova arquitetura financeira proposta para sistema previdenciário e não merecem prosperar a emenda 63 diz a manter a sistemática vigente para concessão de depositadoria por incapacidade permanente no que tange ao prazo da licença para o tratamento de saúde que a preceda entendemos que a proposta não contraria o disposto no artigo 40 da Constituição da República 88 e confere maior segurança jurídica ao tratamento da matéria a emenda 65 não merece ser acolhida uma vez que não vislumbramos efeitos sobre a matéria tratada no projeto a emenda 67 visa transferir as competências previstas no projeto para MG Prev ao IPZENC o que desnatura toda a proposta de reestruturação da gestão previdenciária do Estado no estanto no que tange a alteração proposta pela mesma emenda ao artigo 45 da lei cumprimentar número 64 de 2002 entendemos que ela deve ser acolhida uma vez que a suspensão do pagamento do benefício já tem um condom de resguardar os interesses da administração pública não havendo que se falar em cancelamento além disso a menção ao cancelamento traz insegurança jurídica por inexistir parâmetros na doutrina do direito administrativo que eu defino a emenda 68 pretende conceituar o termo reputação ilibada exigida dos membros que compõem conselhos ligados a gestão da MG Prev entendemos que por ser um conceito predominantemente subjetivo a avaliação deve ser realizada no caso concreto sem limitações com grau de objetividade pretendido pela emenda a emenda nº 69 dispõe sobre a publicidade dos pareceres documentos critérios e demais informações relacionadas ao aporte de ativos da FEPRENG embora seja nobre a intenção os dados orçamentários financeiros e patrimoniais do estado já são disponibilizados no sistema integral de administração financeira do estado por meio do portal da transparência a emenda no 70 prevê a dedução das contribuições de servidores aposentados mediante a instituição de espécie de prêmio pelo cumprimento de determinados requisitos a emenda não pode ser acolhida já que seu efeito acaba sendo de reverter a adequação de alíquotas propostas pelo projeto por fim acatamos sugestão de emenda para que a incidência de contribuição sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão dos eficientes só ocorra sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da constituição da república desta forma apresentamos o substitutivo número 2 ao final por meio do qual incorporamos o conteúdo de emendas que trazem aprimoramento ao projeto e que estão em consonância com os parâmetros postos pela emenda constitucional 103 2019 além dessas mudanças o substitutivo também promove a reorganização dos dispositivos do projeto e ajuste nos comandos de alteração das leis a correção de remissões padronizações terminológicas adequações de vocabulário e de sintaxe e acréscimos de alteração dispositivos que não estavam sendo modificados originalmente mas que são impactados pelas alterações promovidas pelo projeto em face do exposto opinamos pela rejeição das emendas 3, 4, 3, 28, 32 37, 44 46, 51 58, 61 64, 73 apresentados em plenários e pela aprovação do projeto de lei complementar 46, 2020 na forma do substitutivo número 2 apresentado a seguir ficando prejudicadas as emendas 1 12 45 55 57 e 63 este é o relator suspenda a presença de sessão cerqueira nos termos do artigo 247 do regimento interno requer o adiamento da discussão do projeto de lei complementar número 46 2020 governador Romeu Zema Neto para encaminhar para encaminhar tem vossa excelência a palavra por 10 minutos presidente nós acabamos de receber um novo parecer que embora tenham poucas alterações eu sempre acho importante que as pessoas envolvidas tenham acesso ao conteúdo possam fazer suas avaliações e no meu caso que faço representação de categoria de servidor público que possam inclusive direcionar o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa então nós tivemos um parecer com alteração de alíquotas já tenho aqui a tabela do que está representando essas alterações ontem no parecer anterior eu já havia apresentado um estudo que nós conseguimos fazer em tempo real demonstrando que as alíquotas de ontem elas pioraram em relação a fiscalização financeira pioraram em relação a atual realidade dos servidores e agora o parecer apresenta uma nova alíquota não há nenhuma regra que determine que a votação tenha que acontecer essa semana desculpa e portanto eu acho razoável que o parecer disponibilizado agora possa também ser verificado pelas entidades que fazem a representação do funcionalismo para que nós possamos retornar a discussão retomar a discussão e retomar a votação do parecer do projeto de lei complementar eu de novo insisto agora há pouco nós estávamos aqui conversando eu criticando o fim da aposentadoria específica das professoras mas como em que isso está acabando quer dizer permanentemente é preciso argumentar demonstrando o que é real em relação ao texto da reforma então votações apressadas votação rápida não tem regra para votar essa semana não vejo a necessidade de um processo que seja corrido considerando que nós estamos aqui para exercer a nossa atividade parlamentar considerando que para mim é importante que os servidores tenham acesso a esse parecer formulem seus posicionamentos que para outros deputados pode não ser uma referência mas é uma referência para mim e portanto acho importante esse processo de que o parecer possa ser analisado inclusive pelos meus pares pelos membros do bloco que eu represento na comissão de administração público pela minha bancada então é um novo parecer e por isso eu estou apresentando o requerimento de adiamento de discussão porque após a discussão nós já faremos a votação e se a votação acontecer hoje a previsão é importante que todos que nos acompanham pela TV e Assembleia saibam previsão ao que tudo indica a votação do projeto de lei complementar nessa quarta-feira como eu não acho não sou adepta daqueles que precisam votar com essa rapidez em tempos de pandemia eu faço essa solicitação para que nós possamos adiar a discussão considerando o novo parecer apresentado pelo relator nosso presidente aqui da comissão de administração pública obrigado deputada registramos e agradecemos a presença do deputado sargento Rodrigues e do deputado Bartô e remotamente as presenças do deputado Dalmo Ribeiro Silva deputada Ione Pinheiro deputado Leonidio Bolsas deputado professor Cleiton e deputado José Guilherme em votação o requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira que requer o adiamento da discussão do projeto de lei complementar número 46 2020 como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim o requerimento presidente como vota deputado Leonidio Bolsas voto não senhor presidente como vota deputado Raul Belen vota não vota não senhor presidente vota não como vota deputado Roberto Andrade vota não presidente como vota deputado sargento Rodrigues vota não presidente presidente também vota não requerimento foi rejeitado sobre a mesa proposta de emenda número 12 de autoria da senhora deputada Beatriz Serqueira acrescente-se onde convier o ocupante do cargo efetivo de professor poderá aposentar voluntariamente após 25 anos de tempo de contribuição com proventos integrais e paritários desde que comprove 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria emenda número 14 também de autoria da deputada Beatriz Serqueira desse ao inciso terceiro do artigo oitavo que se refere ao artigo quarto projeto de lei complementar que altera a lei complementar no 64 de 2002 artigo oitavo inciso terceiro por incapacidade permanente do trabalho no cargo em que estiver investido e direito à percepção da totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria se a invalidez for decorrente de acidente em serviço moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável emenda número 15 também da deputada Beatriz Serqueira desse a seguinte redação ao artigo 45 referente ao artigo 13 do projeto de lei complementar número 46 de 2020 que altera a lei complementar 64 de 2002 artigo 45 o servidor aposentado por incapacidade permanente o servidor aposentado por incapacidade permanente para o trabalho deverá quando convocado pela respectiva unidade previdenciária submeter-se a avaliação da junta médica do órgão pericial competente parágrafo único o servidor aposentado que não atender a convocação de que trata o capte terá o benefício suspenso nos termos de regulamento emenda número 16 também também deputada Beatriz Serqueira desse é o artigo desse a seguinte redação parágrafo 4 do artigo 28 a que se refere o artigo 9 do projeto de lei complementar número 46 de 2020 que altera a lei complementar número 64 de 2002 artigo 28 parágrafo 4 a alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no capte para os segurados que tratam o capte do artigo 3 terceiro e a última emenda número 17 também deputada Beatriz Serqueira acrescente-se o inciso 4 do artigo 7 do projeto de lei complementar número 46 de 2020 que altera o artigo 7 da lei complementar número 64 de 2002 parágrafo 4 se o valor inciso 4 se o valor do benefício previsto nos critérios 1 2 e 3 for prejudicial para o servidor público civil será dado a oportunidade de ele optar pelo recebimento da média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado correspondente a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência do início da contribuição se posterior àquela competência para os demais servidores públicos ocupantes de cargo efetivo opinamos contrariamente as propostas de emendas 1 a 3 5 a 7 9 a 12 e 14 a 17 em discussão o parecer salve propostas de emenda para discutir presidente as deputadas e as deputadas que aprovem continuem discussão as emendas e o relatório serão analisadas conjuntamente tem vossa excelência a palavra para discutir o parecer presidente eu quero nesse momento da discussão do parecer prestar contas do nosso trabalho e das nossas tentativas de preservação dos direitos e portanto da vida eu apresentei uma proposta de emenda de número 12 ao substitutivo de vossa excelência que tem como texto que tem como texto o ocupante do cargo efetivo de professor poderá aposentar voluntariamente após 25 anos de tempo de contribuição com proventos integrais e paritários desde comprove 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria a emenda constitucional 103 aprovada pelo congresso nacional possibilita a adoção de critérios diferenciados para professores então a pergunta que eu faço a esta comissão por que que nós não vamos adotar critérios diferenciados garantindo a aposentadoria específica das professoras e dos professores e a minha emenda diz respeito tanto a professores da educação básica quanto a professores universitários por que que a assembleia está escolhendo um grupo dentro do funcionalismo para estabelecer regras diferenciadas e no caso do magistério que a emenda constitucional 103 autoriza a adoção de critérios diferenciados não está sendo possível a aprovação aqui na comissão de administração pública por que que a escolha de critérios diferenciados exclui o magistério colocando na prática 40 anos de salário de aula para 100% da média de todas as remunerações por que que nós não protegemos as nossas professoras e os nossos professores por que que nós não garantimos a eles a aposentadoria específica por que que nós estamos tirando deles e delas a aposentadoria específica aposentadoria específica garantida na constituição federal ela tem uma razão de ser é uma profissão que se desgasta no decorrer do seu exercício por isso há uma redução de idade por isso há uma redução do tempo e por isso que essas reduções não implicam na perda da remuneração da forma como está os 25 anos de sala de aula da professora ela vai perder mais de 60% da sua remuneração como está nas propostas que estão sendo votadas então eu insisto para que a gente consiga compreender a vida daqueles e daquelas que nós estamos votando é inexplicável o governo Zema ou alguém pode tentar explicar o governo Zema não querer critérios específicos para o magistério e aceitar para outro setor do funcionalismo qual é a diferença porque que acaba com a aposentadoria específica das professoras isso não é um problema enquanto mantém critérios diferenciados para outros setores não é coerente não é coerente a emenda constitucional possibilita a emenda constitucional 103 a adoção de critérios diferenciados então eu quero fazer essa primeira essa primeira discussão a segunda discussão que eu quero fazer nós apresentamos um conjunto de emendas que o relator não acatou no seu parecer mas que possibilitam a manutenção do IPSENG como um órgão que atua como seguridade social eu vou retomar essa discussão eu já apresentei parecer técnico eu já apresentei a fundamentação de que não é um instituto deficitário eu já apresentei todos os dados técnicos em relação a manutenção do IPSENG o contrário disso não é apresentado por que que o governo está desmembrando o IPSENG por que que o governo está pegando o patrimônio do IPSENG e está transferindo para os fundos por que que o governo está quebrando a seguridade social do qual o IPSENG é o responsável através do projeto de lei complementar 46 então eu faço um apelo para que a gente consiga reverter se o governo diz que a criação da MGPREV não acarreta nenhum aumento de despesa esse é o argumento do governo manter como está também não acarreta então na verdade é a opção política feita pela comissão se votado e pelo plenário da assembleia se votado o ataque ao IPSENG com o seu desmembramento cuja consequência imediata vai ser caminhar o IPSENG para um processo privado de planos de saúde porque isso está nítido dos processos que virão da mesma forma a emenda apresentada por mim agora tenta preservar o direito da aposentadoria por invalidez porque da forma como o texto está como o parecer está possibilita ao governo o não reconhecimento da aposentadoria por invalidez isso é grave isso é uma discussão feita nacionalmente e a emenda de número 15 que eu apresentei é exatamente para garantir o direito das pessoas que se incapacitaram poderem continuar ao trabalho ter um direito a aposentadoria sem que elas tenham a interferência do governo com a negativa desse direito a outra emenda que eu apresentei presidente é incrível a gente tem que apresentar essa emenda porque deveria ser algo que todos nós defendemos a emenda de número 14 eu tento garantir quem for aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido e direito a percepção da totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria se a invalidez for decorrente de acidente em serviço moléstia profissional doença grave contagiosa ou incurável tentar garantir que aqueles que se acidentaram e portanto se tornaram incapacitados para o trabalho aqueles de doença grave contagiosa ou aqueles que adoeceram resultado do exercício profissional não tenham os seus proventos diminuídos no momento da aposentadoria essa foi outra emenda que nós apresentamos então são algumas considerações a outra emenda também é para que o servidor possa ter direito entre essa média de 100% de todas as remunerações que vocês insistem e a opção de 80% das maiores remunerações que era o debate que nós fazíamos aqui para explicar como que as professoras terão uma redução de até 60% na sua remuneração se vocês considerarem a média 100% de todas as remunerações porque a média não seria um problema se nós tivéssemos profissionais com bons salários mas a maior parte da vida profissional dessa professora ela passou com salário congelado com vencimento básico baixíssimo e é por isso que é possível saber que com essa reforma ela vai ter a perda de quase ou mais 60% da sua remuneração porque a gente sabe qual foi o percurso da sua remuneração do seu congelamento de carreira da sua ausência de reposições de reajustes do piso salarial profissional nacional como eu havia dito ontem é preciso conhecer a realidade concreta para que a gente possa colocar esse termo do projeto da emenda na vida concreta das pessoas então eu faço um apelo para que nós possamos compreender a situação vivida pelas servidoras e pelos servidores públicos nós apresentamos também uma emenda que contempla todos os servidores na manutenção das atuais regras de aposentadoria essa emenda foi uma emenda coletiva não foi uma emenda individual porque inclusive a maioria das emendas que nós buscamos fazer teve esse caráter de fazer um processo coletivo e não um processo individual em que pese o processo individual também é perfeitamente legítimo então são essas considerações presidente nós apresentamos várias emendas coletivamente além dessas que eu estou fazendo a apresentação aqui no momento da discussão do parecer do PLC 46 obrigado deputada em discussão do parecer para discutir deputado sargento Rodrigues presidente por que que eu solicitei vossa excelência para fazer a discussão nós já estamos no parecer não é presidente já estamos no parecer sim o que eu pedi para que a gente pudesse fazer a discussão do parecer talvez eu tenha sido ontem o crítico mais eu diria o mais crítico do parecer de vossa excelência ontem e eu quero aqui aproveitar esse momento e vossa excelência também já está acostumado com as idas e vindas do parlamento há momentos de tensões e há momentos de acolhimento e há momentos onde as placas tectônicas também chegam nos seus lugares era necessário que a gente fizesse uma cobrança do parlamento de uma forma em geral e até mesmo daqueles que representam o governo até um pouco mais dura no sentido de buscar um aprimoramento do texto o texto ainda o texto ideal é algo dificílimo de se alcançar quando se trata de uma reforma porque a reforma requer alterações mudanças mudanças no tempo de contribuição mudança na idade mudança da alíquota mudança das regras de transição uma série de mudanças e eu venho fazendo essas críticas ao longo da tramitação da matéria uma delas eu vou permanecer criticando e não retiro uma vírgula da minha crítica que é a forma o formato de votação via remota dos colegas deputados e deputadas eu sempre fui defensor que essa matéria deveria ser votada não de forma remota mas de forma presencial para oportunizar a todos os servidores e servidoras uma participação mais efetiva e infelizmente por mais que a gente cobrasse por mais que a gente denunciasse e fazesse diversos apelos ao presidente isso não aconteceu no entanto presidente ontem após a entrega do parecer de vossa excelência nós detectamos que havia feito uma mudança na página 15 no artigo 28 das alíquotas de contribuição e foi bom que a gente tenha pedido vistas ao projeto de lei complementar 46 ao PLC 46 hoje eu pude compreender melhor como funciona essas alíquotas que na prática a gente vê uma alíquota de um valor X mas a alíquota efetiva é bem menor porque ela funciona como um imposto de renda pelo menos as explicações que eu recebi aqui dos consultores e havia uma preocupação presidente enorme principalmente com as faixas salariais menores não só da segurança pública mas do conjunto dos servidores então eu quero aqui me dirigir a você que é policial civil você que é policial penal agente sócio-educativo e demais servidores de outras categorias e nós entendemos aqui presidente que até quem ganha nove mil reais nove mil reais a alíquota efetiva será de 14,02 quem ganha até oito mil reais será de 13,77 quem ganha sete mil será de 13,46 quem ganha seis mil reais será de 13,04 quem ganha cinco mil reais que são a faixa é 4,631 o salário inicial das carreiras de segurança será da ordem de 12,60 quem ganha quatro mil reais terá uma alíquota efetiva de 12,13 quem ganha três mil reais terá uma alíquota de 11,67 dois mil reais 11,25 mil e quinhentos reais 11%, mil e quarenta e cinco 11% então a minha preocupação presidente era com essas faixas com essas carreiras salariais que aqui nós estamos abrangendo não só a parte de baixo da base da segurança mas também um conjunto de servidores administrativos inclusive de outras carreiras do serviço público com o novo parecer de vossa excelência vossa excelência entendeu a nossa preocupação vossa excelência foi bastante democrático nos permitiu uma cobrança e também um espaço maior para que a gente pudesse em nome desses servidores buscar uma alíquota menor é bom deixar claro que no momento que o servidor olhar as alíquotas ele não vai ver essas faixas igual elas estão sendo colocadas mas na verdade ao final a alíquota efetiva é exatamente do jeito que nós acabamos de ler aqui ou seja nós teremos até uma faixa salarial de 9 mil uma alíquota efetiva de 14,02 o que atende a base da segurança pública o que atende os servidores administrativos da segurança pública e o que atende uma série de servidores públicos não só do executivo mas do legislativo do judiciário do ministério público do tribunal de contas e da defensoria pública então quero aqui presidente agradecer ontem eu fui mais contundente nas críticas e entendi que vossa excelência não exatamente vossa excelência mas a proposta estava sendo cruel com esses servidores mas quero aqui deixar claro que não tenho nenhum problema em voltar aqui aos microfones e dizer que vossa excelência corrigiu essa falha de ontem para hoje e que realmente em se tratando de uma alíquota efetiva melhorou e muito e eu aqui fico muito mais tranquilo inclusive para votar o parecer do PLC 46 quero aqui ainda presidente trazer a vossa excelência e conversando aqui com a consultoria conversando com o líder de governo deputado Raul Belém dizer que o artigo 7º B 7º B do artigo aliás o artigo 7º o parágrafo 7º da constituição do o parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição Federal diz o seguinte observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores que trata o parágrafo 4º B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função e o parágrafo 4º B do artigo 40 identifica quem são esses servidores poderão ser estabelecidos por lei complementar o respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário de agente sociocativo policiais legislativos policiais militares bombeiros militares e policiais civis portanto presidente eu queria que vossa excelência nós já estamos preparando a emenda mas eu queria pedir antecipadamente presidente que a nossa consultoria deixasse claro que o dispositivo e se fosse o caso até apartasse melhor isso aqui no texto para ficar claro essa separação porque o parágrafo 6º do artigo 19 do PLC do parecer de ontem me parece que não alterou presidente esses dispositivos esse parágrafo e esse artigo diz o seguinte a pensão por morte devido aos dependentes de ocupantes dos cargos de carreiras policiais de agente penitenciário e de agente sociocativo e aos membros da polícia legislativa aqui se refere o inciso 3 do artigo 62 da Constituição do Estado em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será equivalente a remuneração do cargo e será vitalícia apenas para o cônjuge o companheiro ou companheira mas no parágrafo 7º presidente traz um comando jurídico que fala de todo o artigo diz o seguinte o benefício previsto nesse artigo será registrado em conformidade com as normas do regime geral de previdência quando fala neste artigo presidente está encampando tudo vou pedir a vossa excelência para conversar com a nossa consultoria já que está apartado no 6º e já está compreendido presidente que não se trata daqueles 60% não se trata já trata da pensão por morte integral apenas o parágrafo 7º que deve haver aí uma diferenciação porque ele fala no artigo ele não então não separa aqueles que estão dentro do parágrafo 6º do artigo 19 então é necessário pedir a nossa competente consultoria que deixa isso aqui melhor clareado melhor definido porque os servidores da segurança pública ontem eu tive a oportunidade de mostrar a organização criminosa primeiro comando a capital como que ela faz para matar os agentes policiais pagando a preço de ouro e de dólar que é o que acontece isso é uma situação das mais diversas situações que acontece na área da segurança pública ou seja o risco da atividade é por isso que os agentes da segurança pública são tratados de forma diferenciada é assim que o constituinte disse tratados de forma diferenciada não de forma especial porque nenhuma outra carreira de trabalhador morre tanto em exercício da atividade ou em razão dela conforme os agentes da segurança pública então eu queria agradecer vossa excelência se foi mais duro com vossa excelência quero aqui me retratar e dizer que realmente com esse novo parecer com essa nova forma de alíquota não atende apenas a segurança atende todas as carreiras de todos os poderes e órgão atende aqui os servidores da assembleia e isso é muito importante ficou muito mais eu diria palatável ficou melhor para se aceitar porque quando se propôs de 13 a 19 a turma de cima chiou baixou para 16 só que espremeu a parte de baixo e esqueceu de cuidar ali daquela parte do meio e a parte mais abaixo com essa nova alíquota que vossa excelência propôs no parecer nós estamos aqui fazendo justiça vossa excelência está corrigindo e eu quero aqui cumprimentar vossa excelência e dizer que realmente em determinados momentos às vezes as cobranças da gente são mais duras e em função disso até deixei de votar a proposta de emenda constitucional 55 o que não será o caso agora uma vez atendido os preceitos essas feitas essas correções presidente a gente tem condições de votar o PLC e acompanhar o relator muito obrigado vossa excelência deputado sargento Rodrigues a gente quando assuma a relatoria da matéria tão importante e tão sensível e é uma matéria que eu tinha pouco conhecimento e nós estamos debuçados sobre isso já tem mais de seis meses a gente acha que todo mundo sabe a quantidade que a gente sabe e para mim foi uma escola o que eu aprendi durante a tramitação desse projeto eu acho que eu posso até ser um bom aluno em matéria de previdência às vezes até dar um pouquinho de aula mas infelizmente a gente tem amarras e eu gostaria de falar que eu acho que faltou a gente explicar melhor como eu disse no início a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe ou já aprendeu aquilo que a gente está aprendendo quando esse projeto chegou a casa com a alíquota fixa de 13 a 19 e quando tramitou pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária o nobre relator presidente Elita Arquínio ele flexibilizou as alíquotas e colocou o que a constituição maior permite que é você fazer as alíquotas progressivas ele fixou as alíquotas entre 11 e 16% quando ele fixou em 11 e 16% e ele escolheu fixou essas alíquotas que está sendo aprovada agora no relatório ele para que ele pudesse atender especificamente essas alíquotas ele usou um artifício que é somar as contribuições dos ativos também a dos inativos acima do teto permitido no dia seguinte a consultoria quando solicitou novo calculatorial descobriu que existia uma dúvida se deveria ou não computar as contribuições dos inativos ontem pela manhã o nosso nobre presidente Agostinho Patrus nós fomos apresentar o relatório e tinha essa dúvida com sutoria e nós não fizemos relatório da nossa cabeça ele foi avalizado por todo o corpo técnico da casa pelos líderes porque a gente estava voltando a regra que a maioria acreditava ser correta hoje uma decisão política que nós participamos juntamente com vossa excelência com o presidente com o líder Sábio Souza Cruz com o líder Gustavo Aladares líder Cássio Soares deputada Sheila deputado Eli Grilo nós fizemos uma ampla discussão sobre esse tema quando chegamos a conclusão com aval de todos de apresentar as alíquotas já prefixadas pelo deputado Eli Tarquini a nossa vontade Rodrigues era que a alíquota fosse sete e meio para todo mundo mas infelizmente a constituição não nos permite talvez vai ficar um pouquinho salgada para uns e talvez vai ficar um pouco mais suave para outros mas esta é as alíquotas possíveis não tem mais espaço para subir nem para descer então fico satisfeito de vossa excelência reconhecer e peço aqui desculpas se a gente não conseguiu transmitir para vossa excelência essas informações que hoje estão mais claras essa questão da alíquota quando você fala uma alíquota de 14 ela não é 14 ela é escalonada de acordo com o salário você vai fazendo a aplicação da alíquota até chegar então ela tem um desconto a alíquota efetiva ela é quase 10% uns 8% abaixo da alíquota divulgada vamos continuar nós vamos olhar essa questão do parágrafo 7 o parágrafo 6 que vossa excelência nos mencionou mais cedo já está contemplado na sua íntegra nós estamos aqui repicando a a a emenda constitucional 64 na sua integridade mas vamos estudar essa questão do parágrafo 7 para ver se a gente pode tecnicamente atender presidente pela ordem tem vossa excelência a palavra pela ordem eu pedi vossa excelência uma certa atenção e da nossa consultoria porque a todo momento quando se trata o próprio comando constitucional manda tratar de forma apartada então para não ficar embolado um parágrafo dentro de um artigo que logo em seguida tem um comando geral um comando genérico é por isso que eu pedi vossa excelência ter essa atenção porque se a pensão por morte dos servidores das áreas da segurança pública polícia legislativa polícia civil polícia penal e sócio-educativo será uma pensão integral em razão por agressão em serviço ou em razão da atividade que muitas vezes acontece em razão e eu falo isso porque eu vivi isso na pele eu vivi muitas vezes você é ameaçado de morte porque você é policial e aí você tem que sair da sua casa e ir para outro bairro então você está sendo ameaçado então presidente é melhor tratar pedir a nossa consultoria que faça um rearranjo do ponto de vista da técnica legislativa que isso fique melhor apartado e que o comando do parágrafo 7 do parágrafo 7 não se aplique da forma que está aqui colocado uma vez feito isso porque o texto já está contemplado uma vez feito isso o parágrafo 6 ele não obedece o caput não é nada de 60% não é isso aqui é equivalente a remuneração do cargo então é integral somente aqui o parágrafo 7 que precisa fazer e eu tenho certeza que a nossa competente consultoria encontrará ali uma melhor redação para que a vossa excelência possa contemplar e se preferência presidente se possível amanhã a vossa excelência pode chamar uma reunião no pé de ata amanhã e aí a gente pode entregar a vossa excelência uma emendas para aparecer de segundo turno uma vez que há uma previsão por parte do presidente de convocar a reunião amanhã às 10 horas da manhã com a pauta do PLC incessa a discussão sobre a medida de requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira que requer o adiamento da votação do projeto de cumprimentar número 46 2020 do governador Romeu Zema Neto para encaminhar presidente em vossa excelência a palavra para encaminhar eu serei muito rápida presidente essa tabela resolve o problema atuarial do estado estou perguntando o presidente essa tabela resolve o problema atuarial do estado os estudos estão anexados ao parecer eu estou fazendo essa pergunta não por necessariamente discordar da tabela eu estou fazendo essa pergunta para que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam que o debate é eminentemente político nós estamos aqui na comissão fazendo opções políticas é uma opção política não preservar a professora na sua aposentadoria especial não é? é uma opção política manter 100% da média de todas as remunerações fazendo com que as pessoas tenham uma redução de remuneração é uma opção política o desmembramento do Ipseng e portanto a quebra da seguridade social então o que está acontecendo desde o início desde o dia 19 de junho quando o governador veio a casa fazer uma entrega um ato solene dessa reforma e todas as vezes que nós pedimos estudos pareceres fundamentação técnica quais são os motivos que levaram a isso qual é o impacto porque eu sou de uma categoria que é quase 80% do funcionalismo mas não é a categoria que tem maior impacto na folha de pagamento dos servidores porque é a categoria que tem a pior remuneração e essa é uma categoria por exemplo que está sendo completamente ignorada em todas as supostas melhorias que supostamente estão sendo ditas e trazidas aqui na comissão no plenário então as discussões feitas aqui estão excluindo de 70 a 80% do funcionalismo porque aí também nós podemos pegar a massa dos trabalhadores da saúde nós podemos pegar saúde educação e vários setores da administração de baixos salários constituem a massa dos servidores não se preocupe porque a minha pergunta é um posicionamento político eu não preciso dar resposta porque eu sei que nós estamos fazendo uma atuação política e é por isso que eu usei todos os requerimentos possíveis para através dos requerimentos elaborar posicionamentos políticos através dos requerimentos explicitar a ausência do debate técnico porque não foi isso que foi prometido quando o não político candidatou que seria uma gestão técnica uma gestão eficiente essa reforma da previdência é a demonstração mais explícita da ausência de discussão técnica a situação das mulheres ninguém explica a gente pergunta ninguém explica mas eu vou perguntar vou continuar perguntando vou perguntar enquanto eu for deputada até dezembro de 2022 termina até lá vou perguntar porque as mulheres se tornaram o alvo preferência prioritário do governo porque que ele não aceitou o primeiro relatório em que o aumento da idade embora eu discordasse fosse igual o aumento entre homens o mesmo tempo fosse para os dois não tem nada técnico gente vocês têm acesso vocês que acompanham os trabalhos da assembleia no site da assembleia tem todos os documentos pertinentes a tramitação de cada projeto de lei complementar de cada PEC não tem vocês não vão encontrar estudo de nada vocês vão encontrar fundamentação de nada e quando essa reforma da previdência passar quem está ajudando para que ela passe está ajudando para avançar a reforma administrativa porque a reforma administrativa ela já está na assembleia quando houve desmembramento na comissão de constituição e justiça a parte da reforma administrativa recebeu um outro número no caso da PEC um outro número no caso do projeto de lei complementar está aqui então a sua tramitação sequer sequer necessita do governador fazer qualquer outro movimento já está aqui na casa e da reforma administrativa vem o a liquidação desculpa mas assim liquida o IPSENG vai liquidar a FUNED vai liquidar a escola de saúde pública porque é o próximo projeto de lei que está sendo gestado pelo governo vai acabar é isso mesmo vocês estão entendendo vai acabar com a escola de saúde pública vai acabar com a FUNED com um argumento belíssimo de concentrar tudo que vai ser como é que eles estão dizendo o ensinamento da pandemia vai usar o ensinamento de uma tragédia de um caos que o governador não nos protegeu para justificar a destruição de instituições públicas de pesquisa inclusive por lembrar de instituição pública de pesquisa desconhece o governo que quando começa uma pandemia contingencia recursos de universidade que faz pesquisa 14 milhões de reais foram contingenciados da UENG quando a pandemia começou então a gente está numa liquidação que começa liquidando os direitos dos servidores com a reforma da previdência mas os servidores eu estou dizendo a massa povão o que tem a baixa média a remuneração média baixa essa é o alvo prioritário é o alvo central dessa reforma e daí nós é o alvo principal mas todos os servidores estão atingidos não tem ninguém que ficou servidor público administração direta indireta direta desculpa não tem ninguém que ficou de fora mas esse é o processo que nós estamos vivendo então eu mantive o requerimento para fazer essa pergunta do qual eu tenho a resposta porque não tem estudo técnico porque a discussão não é técnica a discussão é política a decisão de fazer esse processo durante uma pandemia foi uma decisão política do governador e a votação das regras a votação sobre o Ipseng são opções políticas do governador tem nada técnico a reforma da previdência na verdade ela está desnudando esse critério técnico que foi tão dito e tão apresentado e que a população achou que valeria a pena investir elegendo o governador em 2018 vamos votar no não político para ver se resolve o não político está trazendo uma reforma política a assembleia legislativa com opções políticas é isso que nós estamos enfrentando então aproveitei esse tempo presidente para fazer essas considerações e explicar a quem está nos acompanhando a dinâmica do processo que nós estamos vivendo obrigado obrigado deputada sobre a mesa proposta de emenda número 18 de autoria deputado bartor desse a seguinte redação o artigo primeiro suprima-se o inciso sexto e sétimo da lei do artigo 114 da lei complementar número 59 de 18 de janeiro 2001 artigo 114 o magistrado terá direito a seis auxílio doença sete auxílio moradia deixo de receber nos termos do artigo 173 do regimento interno essa matéria trata de reforma administrativa apareceu do relator é pela deixe de receber a emenda em votação o requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira que requer o adiamento da votação do projeto de lei complementar número 46 de 2020 como vota senhora deputada Beatriz Serqueira voto favorável ao requerimento como voto senhor deputado Leonidio Bolsas senhor presidente sim deputado repete repita por favor requerimento de adiamento de votação senhor presidente só fala que sou eu que é meu nome da deputada Beatriz Serqueira alô requerimento da deputada Beatriz Serqueira adiamento de votação como vota a vossa excelência de quem ganhou na BHC como vota deputado Raul Belém deputado Raul Belém vota não vota não deputado Roberto Andrade voto não vota não deputado Sargento Rodrigues vota não deputado Leonidio caiu a conexão caiu pode falar deputado estamos ouvindo repita por favor o título da votação requerimento de adiamento de votação da deputada Beatriz Serqueira como vota vossa excelência não 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 presidente também vota não o requerimento foi rejeitado com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira em votação o parecer salvo proposta de emenda as deputadas é nominal como vota deputada Beatriz Serqueira voto não ao parecer do PLC 46 vota não ao parecer deputado Leonidio Bolsas voto sim seu presidente deputado Raul Belém voto sim presidente deputado Roberto Andrade voto sim presidente deputado Sargento Rodrigues voto sim presidente presidente também vota sim o parecer está aprovado declaração salvo proposta de emenda em votação as propostas de emenda que recebeu opinião contrária do relator aprovada rejeitadas as emendas parecer contrário em votação as emendas como voto deputada Beatriz Serqueira voto favorável vota sim deputado Leonidio Bolsas emendas não as emendas deputado Raul Belém voto não presidente deputado Roberto Andrade voto não presidente deputado Sargento Rodrigues presidente eu queria que vossa excelência pudesse nos trazer aqui os textos novamente quais são essas emendas quantas emendas são porque os encaminhamentos as discussões são longas então a gente acaba não conseguindo lembrar de todos os textos ok deputado suspenda a sessão por 5 minutos suspenda a sessão até a vossa excelência examinar as emendas rejeitadas as emendas 1 a 3 5 a 7 9 a 12 e 14 e 17 declaração de voto presidente tem vossa excelência a palavra para declaração de voto eu quero lamentar que o parecer aprovado na comissão de administração pública desmembra o IPSENG abrindo um caminho perigoso para o seu fim eu trouxe conteúdo técnico o governo não trouxe conteúdo técnico então a votação foi uma opção política de desmembramento e de ataque ao IPSENG então o relatório que vai a votação em plenário é um relatório que não tem conteúdo nem embasamento técnico para a criação da MGPREV criação de fundos retirada de patrimônio do IPSENG e acho isso um erro e um grande equívoco como é um equívoco o relatório que vai a plenário não ter protegido as professoras na sua aposentadoria específica que a emenda constitucional 103 garantiu essa possibilidade como também é um equívoco que de alguma forma há aumento de contribuição para os servidores da atividade não há nada que explique ou justifique o governo apresentar economia às custas do salário dos servidores e das servidoras e lamento que esse relatório não prestou atenção a uma massa de servidores públicos 70 a 80% desses servidores que não tem média de remuneração superior a 2 mil ou a 2.500 reais e que portanto esse relatório é um relatório que os atinge de forma direta e eles não tiveram a condição de alterar regras que poderiam diminuir os danos que estão sendo propostos pelo governador do estado então votei contra o parecer compreendendo a sua complexidade mas mais do que isso a gravidade aos servidores e servidoras que serão atingidos e mais às servidoras porque essa é uma reforma em plena pandemia que não entendeu o quanto as mulheres estão exaustas sobrecarregadas com trabalho não remunerado e que deveriam ter sido respeitadas no processo da discussão dessa reforma essa é a minha declaração de voto por tudo isso e por tudo que eu discuti em todo o período na comissão de administração pública eu votei não ao parecer do projeto de lei complementar 46 obrigado presidente obrigado senhora cumprida a finalidade da reunião eu estou lendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos antes porém convoca a reunião extraordinária para amanhã quarta-feira dia 2 de setembro às 15 horas e 30 minutos e às 18 horas e 30 minutos para a deliberação em segundo turno do PLC 46 barra 2020 e desconvoco a reunião convocada para hoje às 22 horas e 5 minutos a todos uma boa noite um bom descanso e que Deus acompanhe cada um de vocês e retorne aos seus lados e tenha piedade de nós amém para a deliberação para a deliberação e que Deus abençoe Obrigado.